Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, os números do Saeb, de uma ação solidária realizada pelos hospitais universitários para imigrantes venezuelanos e sobre o curso que capacitou professores no Maranhão. O Ministério da Educação divulgou dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Nenhum estado atingiu a meta para o ensino médio. Confira. No ensino médio, nenhum estado brasileiro atingiu a meta do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 2017. Cinco estados tiveram ainda redução no valor do índice. O IDEB é apresentado a cada dois anos e desde 2011 o índice para o ensino médio estava estagnado. O crescimento, desde o último levantamento em 2015, foi de apenas 0,1 ponto. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, o índice nacional melhorou, chegou a 5,8, superando a meta proposta em 0,3 ponto. Nós temos um quadro do IDEB de crescimento nos anos iniciais. O Brasil deverá cumprir, inclusive, as metas estabelecidas até 2021, especialmente um crescimento das redes municipais. Tivemos avanços no sexto ou nono ano, mas ainda insuficientes. E, novamente, uma estagnação do ensino médio, que cada vez mais se distancia da meta. Há uma necessidade muito grande de que a gente logo faça mudanças estruturantes para o ensino médio. O IDEB 2017 do ensino médio ficou em 3,8 em uma escala que vai de 0 a 10. A meta estabelecida era de 4,7. A edição de 2017 é a primeira que calcula o IDEB para as escolas do ensino médio. Até então, os resultados eram obtidos a partir de uma amostra das escolas. Esse levantamento mais preciso pode destacar os bons exemplos a serem seguidos. Temos muitos bons exemplos a serem seguidos, mas precisamos avançar muito para apoiar especialmente aqueles estados e municípios que mais precisam. Já o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, aplicado para alunos dos anos finais do ensino fundamental e alunos do ensino médio, revelou outros dados sobre a aprendizagem dos nossos estudantes. Apenas 1,6% dos alunos que concluíram o ensino médio têm aprendizagem adequada em língua portuguesa. Este é um dos resultados dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb 2017, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. O percentual equivale a cerca de 20 mil estudantes, do total de 1,4 milhão que fez a prova nessa etapa. Em matemática, somente 4,52% dos estudantes avaliados, cerca de 60 mil, superaram o nível 7 da maior avaliação já realizada na Educação Básica Brasileira. O estudo demonstrou um ensino médio praticamente estagnado desde 2009. É porque nós estamos agregando muito pouco ou quase nada dentro do ensino médio brasileiro e esta transformação precisa ser feita. Avançamos muito com a base nacional para o ensino fundamental, que está em fase de implementação. Demos um passo importante no início da reforma do ensino médio. Precisamos avançar com a base nacional do ensino médio agora para dar um norte para o país, para o que a gente precisa para o ensino médio brasileiro. Esta edição do Saeb avaliou também, com testes de língua portuguesa e matemática, mais de 5,4 milhões de estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, em mais de 70 mil escolas. Se nada for feito pelo ensino médio brasileiro, em breve os anos finais do ensino fundamental vão superar a última etapa da educação básica em relação aos ganhos de aprendizagem. Em relação ao grande contingente de jovens e crianças e jovens que ainda se encontram no nível insuficiente de aprendizagem e este nível se arrasta do 5º para o 9º e para o 3º ano do médio, é algo que deve despertar os nossos gestores para a imediata providência de repor essas escolaridades, sem a qual eles não terão chance de acompanhar a proposta pedagógica do ano seguinte. A edição de 2017 do Saeb foi a primeira a avaliar os concluintes do ensino médio da rede pública de forma censitária. Também foi inédita a participação voluntária de escolas privadas que oferecem o ensino médio. Além disso, foram aplicados questionários direcionados a diretores, professores e estudantes. Do total de escolas participantes, 80% cumpriram os critérios estabelecidos e terão seus resultados divulgados. E cerca de 40 profissionais de saúde dos hospitais universitários federais vinculados ao MEC atenderam imigrantes venezuelanos que estão em Roraima. Mais de 4.600 atendimentos a imigrantes venezuelanos foram realizados em Roraima, entre 27 de agosto e 1 de setembro. Este é o balanço do mutirão de saúde realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, estatal vinculada ao Ministério da Educação. Foram 40 profissionais de saúde voluntários dos hospitais universitários federais vinculados à empresa pública, atuando em abrigos em Boa Vista e Pacaraima. Foi um diferencial para aquelas pessoas que estavam no abrigo sem uma atenção médica de exame. Aí se inclui grávidas, pessoas com infecções, com HIV, com escabiose, diarreia. Várias crianças foram atendidas e eu acho que foi um balanço muito positivo. Durante a ação EBSER Solidária, foi possível fazer uma análise de quais são as principais patologias apresentadas em populações nessa situação, que será compartilhada com instituições públicas que têm envolvimento direto com o acolhimento de refugiados. Em relação às doenças básicas, cárie, a maioria das crianças com cárie, muitos problemas de pele, a sarna, que é a escabiose, as infecções de pele, algumas infecções respiratórias, ouvido, pneumonia e muitos relatos de verme nas fezes, de parásito, como eles chamam nas fezes. Mas doenças básicas, que são relativamente simples de serem trabalhadas. Além da assistência à saúde, os voluntários também promoveram algumas palestras sobre higiene pessoal, bucal e orientações ginecológicas. Um seminário reuniu especialista para capacitar professores que atendem alunos com deficiência em todo o país. Confira como foi essa experiência. Cerca de 500 professores se aprofundaram nas teorias e práticas em educação de pessoas surdas e ou cegas em seminário realizado no campus Monte Castelo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. O seminário Escola Sem Barreiras foi promovido pelos Institutos Nacional de Educação de Surdos e Benjamin Constant, órgãos vinculados ao Ministério da Educação, em parceria com o Instituto Federal. Ainda falta bastante para que todas as escolas municipais e estaduais estejam preparadas para receber a pessoa surda na inclusão. Os professores não estão ainda preparados, não estão capacitados. A escola também, se a gente for pensar em termos gerais, a escola não está preparada. Tem barreiras arquitetônicas, a barreira da comunicação do surdo, a barreira para o cego também, para a pessoa cega. Então, essas barreiras, em alguns locais, não foram quebradas ainda. Essa é uma das nossas missões também, preparar esses professores, preparar esse pessoal. Entre as atividades da programação, foram ministradas palestras sobre várias modalidades de acessibilidade, além de oficinas sobre educação bilíngue, surdo-cegueira, sistema braile e literatura, recursos didáticos e informática. Os conteúdos vão ao encontro da necessidade de qualificação dos profissionais de educação das redes pública e privada para assegurar a inclusão da população de alunos com limitações auditivas e visuais severas na rede regular de ensino. Portanto, os nossos servidores realmente precisam dessa formação para, não só com o acesso que já foi garantido, mas proporcionar através do seu trabalho uma permanência exitosa desses nossos estudantes. Bom, a Educação no Ar de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri